Na paz! Olha essa visão aí Deixa eu mostrar bem aqui Estamos aqui na Chegando em São Pedro Estância turística de São Pedro Trabalhado, né? Mas aproveitando A visão Olha que lugar espetacular São Pedro já vim várias vezes Moro em Piracicaba 40 km mais ou menos É perto Olha lá, ecoturismo São Pedro Subindo aqui, ó Vai pra Brotas Aí pra São Pedro Água de São Pedro Próxima Piracicaba Aqui é local de Muitas cachoeiras Eu não conheço, mas Logo mais pra frente eu vou tentar dar uma conhecida Mostrar aí, se impossível Lá por trás tem outra BR Que sai em... Seguindo vai sair em Botucatu São Manuel Por trás daquelas montanhas lá Atrás dessa montanha Um lugar muito bacana Aí temos Râmpala de voo livre Deco São Pedro Deco de voo livre Quiosques Aqui de quiosques aí é tudo parte turística aí Essas... Aí embaixo Muito bonita E a ladeira aí é pesada Vindo o carro lá Olha aquela C10 ali Top das caras lá É uma relíquia É uma relíquia Beleza? Daqui a pouco continuamos descendo aí Vamos continuando Mostrei um local que para aqui Que é o deck Deck Maritaca Esse deck aí O pessoal para pra tirar uma fotinha Pois é Lá embaixo São Pedro Vim tantas vezes aqui em São Pedro Eu não sabia que tinha essa... Essa estrada aqui Que... Que dá... Acesso a... A Brotas, né? São Pedro a Brotas E... Conheci hoje Resolvi Olhando no mapa E eu vim para uma estrada aqui E eu também tinha visto num vídeo De um YouTube aí Que passou por aqui Falei, ó Tem essa estrada aí Eu não sabia Aí resolvi passar por ela hoje E até mais perto Vou passar agora Muitas mais vezes Agora descobri que é mais perto De Piracicaba Brotas Onde eu faço os trabalhos Nessas regiões aí Aí eu vou passar mais vezes por aqui Que é bem mais perto Geralmente eu passo por rio claro Apesar que lá é tudo duplicado Mais rápido Mas aqui é bem mais perto E quase não passa carretas Essas coisas É bem mais tranquilo Devagarzinho aqui Que tem muita curva Na verdade as curvas mesmo Muitas curvas acentuadas Começa agora ali de cima Até chegar a São Pedro Lá mais para trás Tem Mas não é Não é tanto assim não E é mais reto Quem quiser vir em São Pedro Me dá uma passeada por aqui Ó Local top aqui Tem várias cachoeiras aqui Que eu vi umas placas de cachoeira De Cachoeira das Três Quedas Cachoeira Eu não vi o nome de todas Que passei rápido Mas tem algumas cachoeiras por aí Entre essas montanhas aí Quando eu estiver com o tempo Farei uns vídeos sobre Os pontos mais turísticos E mostrar as cachoeiras Mostrar o local Que eu fico mais viajando E não tem Mostra mais a cidade mesmo Em si E não tem O que é que tá chegando a São Pedro já, entrando na cidade? O quebra-mola ao contrário é tipo uma vala. É difícil de ver esse tipo de quebra-mola aí, eu acho que é um pouco mais perigoso o uso do que esses assim, ó. Aqui já estamos praticamente dentro do bairro da cidade, né? É, agora enrolou, hein? Tem que ver onde é que eu vou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, eu vou pra um local ali, que como eu vi por trás aqui eu ainda não conheço. Tá no sentido certo. Acho que os bairros mais afastar de São Pedro. Acho que aqui já é a cidade, né? No sentido centro. É, aqui já vai pro centro mesmo ali, as placas aí, indicando. Tem alguns vídeos já da cidade aqui, né? Falando um pouco da cidade, da população. Hoje eu mostrei mais ali mesmo, a serra ali, né? É bem bonito aqui, viu? As paradas. Nunca tinha entrado pra esses lados aqui. Cidadezinha bem bacana. Fui só até no centro ali, andei ali. As casinhas bem bonitinhas aqui, ó. Tudo arrumadinho, pintadinha. Rapaz, top! Cidadezinha turística, né? Por isso que tem a verra com a adiância. Aqui é uma praça. Praça Gustavo Teixeira. Praça bonitinha também. Eu não tinha visto essa praça aqui. Passei tantas vezes por ela, perto dela aqui, mas não... Não tinha chegado a... Não mostrei, né? O vídeo que eu fiz no outro vídeo. Não cheguei a mostrar essa praça aqui. Não tinha andado pra esses lados, não. Vamos subir bem. O restaurante japonês. Tem umas casas aqui que dá pra ver que é... É modelos antigos, né? Logo quando deve ter sido criada a cidade, aí as casas antigas ficaram. Aquelas casas de parede grossa. Robusta. Hoje em dia é bem mais fina, né? Antigamente a espécie de tijolo era pedra, não sei o que colocavam. As casas ficavam com tijolão. A espessura da parede é bem grossa, mais uns 30 centímetros pra 40. A prefeitura de São Pedro e Pinia. Essa aqui é a Rua Valentim Amaral. Tá movimentada a cidade hoje. Beleza, pessoal? Vou parar por aqui. Vou parar logo aqui na frente. Beleza? Até a próxima. Fui! Abraço! Abraço!